Olá, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda, espera rapaz, e muito bem-vindo. Se você já é de casa, bora para mais um vlog, o nosso vlog de hoje vai ser um dia inteiro na igreja. Missionários. Missionários, né Zé Lula? Missionário do It. O Zé vai fazer um negócio na igreja e nós vamos passar logo o dia aqui, porque a gente ainda mora no Maranguape, né? Então é uma viagem, então hoje vai ser um dia inteiro na igreja. Bora! Prepara o culto da vitória que Deus vem aí. Prepara o choro de alegria, vem resposta aí. O trabalhador já está trabalhando, colocando o gesso para dentro, para já começar o trabalho. E o baterista já está tocando bateria. Não? É isso que está bom? Dá para eu. Dá pra cá um pouco. Não há um pouco, Marcos? mal pra cá. Ele tá muito imitados, né? Isso tem um pouco. DO A BAB, 2 ou Pentas Alegria. A CIDADE NO BRASIL 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 os missionários estão almoçando vai Luiz, comeu o teu, o Luiz é aqui nós não tínhamos colher aí a mulher da Quentinha emprestou pra gente duas colheres foi, mas vai dar certo, bora almoçar o papai tá lá fora, a gente tá no carro porque o carro não prestou, não tava funcionando agora pegou tá gostoso? é, menina, deve fechar essa boca tá gostoso? a comida é deliciosa né, bê? tá gostoso? é, menina, deve fechar essa boca Coloca no ventilador, no escuro Porque o seu Luiz tá dormindo Olha o Beto Ele continua dormindo Olha só como está ficando Isaías mexeu ali no fio Escondeu o fio Amou ali também Aí que vai ser pintado de branco Aí falta terminar ali em cima Ali vai ter um negócio de surpresa Agora ele vai pintar Essa parede Essa aqui é a parede? Essa né? E o vento lábrotar ali já Bora lá E de baterista Quando fala bateria ele sabe Baterista Essa parede Vamos fazer uma árvore Quer dizer Eu vou desenhar Vou tentar desenhar E Isaías vai pintar Eu vou tentar ver Esse desenho aqui Ai que lindo Mostra aí qual é o livro É um livro só assim Mas aí eu vou tentar fazer só o formato dessa árvore assim mais ou menos Porque a tinta que nós temos Vou desenhar assim bem Bem simples Bem no olho mesmo Mas você não desenha bem Não é? Sentar né? Tinha um lápis maior Gente eu não sei gravar muito bem não Perdoe Pode pisar a água embaixo Quando tiver pra caralho a gente vai melhor né? Aí agora vou Deixa eu chegar mais perto Não dá pra ver no filme né? Mas pode pintar É vai ficar bem bonito Bota uns frutinhos Escreve alguma coisa Não agora não Primeiro é bom O que é isso? Pode a gente Vai até ficando bonito Bota uma água bem cheia Aí a senhora pode escrever alguma coisa A senhora pode tipo Pra medir as crianças Alguma coisa assim Vai ser um mural Mural? Vou colocar o chute do espírito aqui O meu aniversário das crianças Que era crescendo Tipo assim Eu não consigo Pronto Amigo vai Eu posso? Parou? Parei Começamos a pintura Vai ser bem colorido Com as cores que a gente tinha lá em casa Juntou um pouquinho aqui Um pouquinho ali E vamos ver a transformação Primeira cor É o cinza É o cinza É? É o cinza É o cinza Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O mundo está vivendo tempos onde a beleza é o que importa A graça é o dinheiro, a formosura são as joias A virtude não importa Amantes de si mesmo, gananciosos Já não se importam com o seu irmão Mas a mulher virtuosa abre a mão ao aflito E ainda estende ao necessitado Essa será louvada diante do Senhor Pois ela o teme e o adora com amor Eu farei a diferença nessa geração Pois a mulher virtuosa está no meu coração Enganosa é a graça E vou a formosura Mas eu terei louvada Pois eu temo ao Senhor Eu farei a diferença nessa geração Pois a mulher virtuosa está no meu coração Enganosa é a graça Que vlog abençoado Ontem como eu gravei muito Porque eu estou gravando um vídeo separado Da parede de gesso Aí o meu celular ficou travado E eu não consegui terminar E nem gravar o culto Porque eu gravo tudo pelo celular E como ele travou Eu só consegui mexer nele depois Que ele descarregou todinho Aí eu botei para carregar E quando eu liguei Deu certo Por isso que eu demorei para voltar Nós já estamos em Fortaleza Terminamos o culto E viemos para cá Porque hoje a gente vai louvar Numa igreja Eu deixei no final do vlog Um louvor Que esse louvor é de minha autoria Foi eu que compus Junto com a minha irmã Carol Alguns anos atrás Eu senti de colocar No final desse vlog Até me emociono Quando eu penso No que Deus tem feito Na nossa vida Foi um dia muito abençoado Um dia muito produtivo A gente fez muitas coisas na igreja Mesmo com o Luiz de pequenininho E assim A gente já viveu essa fase Em outros tempos Em outras igrejas Desde quando a gente casou A gente nunca parou de fazer a obra Nunca parou de servir ao Senhor Sempre esteve presente nas coisas Com os nossos filhos pequenos E agora eu tenho a oportunidade De compartilhar com você Como a gente tem um canal no Youtube E se faz parte da nossa vida Faz parte da nossa rotina Vai ter vídeo sim no canal Sempre que a gente estiver trabalhando na igreja Espero que você goste Espero que você se alegre com a gente Em participar desse dia Que a gente passou na igreja Limpando, organizando E eu coloquei o louvor no final Porque esse louvor fala muito comigo Foi uma composição Eu e a minha irmã A gente estava conversando E orando E esse louvor surgiu A gente começou a cantar Tocar violão Isso fazem muitos anos Foi Eu não vou lembrar o ano Que a gente compôs esse louvor E eu gravei ele No CD Mas o CD está guardado E eu tenho no meu celular As músicas As canções Então Eu vou sempre colocar nos vídeos Esses louvores Porque eu acredito Que vai abençoar a sua vida Esse louvor fala sobre a mulher virtuosa Que nós devemos ser mulheres virtuosas E que o Senhor quer nos usar Para abençoar a vida do nosso marido A vida dos nossos filhos E a vida da igreja A vida dos irmãos Que estão conosco Para que nós possamos fazer a diferença Para que nós possamos amar Cuidar Eu estou muito grata ao Senhor Muito feliz Por tudo que está acontecendo E É isso Se você gostou desse vídeo Deixa o teu joinha Comenta aqui embaixo O que você achou desse dia E a gente se vê nos próximos vlogs Deus te abençoe Abençoe a tua casa A paz do Senhor E até o próximo vídeo Tchau Ah Se você ainda não se inscreveu no canal Escreve aqui embaixo Para fazer parte da família A gente se vê Nos próximos vlogs Cuida amiga